Boa tarde pessoal, investei mais uma vez na área trazendo pra vocês aí atualizações sobre o Real M Conseguimos comprar aí os nossos packs da Season Foram todos vendidos Vamos abrir aqui então pra ver o que veio pra nós Temos dois packs, vamos abrir o primeiro Torcendo aí pra vir pelo menos um líder titânio Ou algum helper elite Ou quem sabe algum equipamento lendário Vamos ver aí como que está a sorte sorrindo pra nós na semana Lembrando que pagamos 45 mil RLM Clica aqui Aprovar E vamos abrir aqui o de número 248 Esse aqui foi dos acréscimos lá dos primeiros Abrindo aqui então Pack de número 248 da Season 9 Ultimate Pack Torcendo aí pra vir um líder titânio Como eu falei no grupo, se tiver um líder titânio Um trucker Eu vou sortear pra comunidade ali Um pacifista 5 estrela Vamos lá O que que veio Tá abrindo Mais uma confirmação pedindo Carregando aqui Aprovar E vamos lá Abrindo o pack da Season 9 Ultimate Pack E É Veio todos os itens que eu já tenho Já tenho todos aqui Inclusive o Expert Cirurgião também tenho Primeiro não deu muito bom Vamos ver o segundo E um trezor de toques épicos Que talvez saia alguma coisinha legal Depois vamos fazer o blend ali Pra ver o que que vem Vamos abrir o segundo aqui Caramba Nenhum Elite Nenhum 5 estrela naquele pack Misericórdia Ai ai Abrindo o segundo pack aqui Vamos ver Aprovar E Mais uma aprovação Um cafezinho épico Pelo menos Aprovar Abrindo então Season 9 Ultimate Pack Mesma coisa praticamente Caramba Veio o Política 4 estrela Já tenho todos aqui Não tinha supervisora Acabei comprando ela hoje de manhã Olha que loucura Comprei ela hoje de manhã Não precisaria ter comprado Mas enfim E veio mais um Cirurgião Expert É uma calculadora épica Já tenho as minhas ali Não muda a minha vida Vamos seguir o jogo Fechando aqui Vamos usar os Treasure Token Para fazer os Blends Então eu clico aqui Em Treasure Token Venho aqui no azul Não sei se veio algum azul Deixa eu ver aqui rapidinho Selecionar NFT Tem um azul Aqui ainda eu tenho Mais uma tentativa De conseguir um helper Ou um equipamento Épico Ou Um líder 4 estrela Vamos lá Está aqui Blend Vamos queimar esse NFT aqui Trezor Token Para ver o que vem para nós Que não venha Titânio nem recurso Vamos ver e Veio Titânio Poxa vida Vamos lá Vamos nesse aqui agora Esse aqui é a chance Também de vir Helper Equipamentos raros E líder Três estrelas Vou clicar aqui Clicamos nesse Já está aqui escolhido Blend Confirmamos Lembrando que esse token aqui Ganha na Season Semanal Ganha dois Um na Season Semanal E dois ganhando no bar Vamos lá Aê Pelo menos isso Calculadora rara Veio aqui Tirar um print Vamos para o próximo A chance de vir Uma calculadora rara Era de Não Estou errado Esse verdinho A chance de vir Uma calculadora rara Era de 0.31% E veio Uma calculadora rara Pelo menos o Treasor do Token Ali eu dei sorte Já no SPAC Nenhum Elite Caramba Aprovar E veio o recurso Vamos novamente aqui Selecionar Token Blend Ok Aprovar E Vai ver Titânio Game Merece Vamos para o roxinho O que acontece no roxinho Roxinho é 12.5% De chance de vir Um item épico Torcendo que venha Um café Pelo menos Ah não Aqui é só Aqui é certo que vem Equipamento épico Eu não quero esse Eu vou tentar aqui O que acontece aqui A chance maior É de vir Recursos ou Titânio Tomara que não venha Aí Tem 14% de chance De vir Mil RLM E aqui Começa a ficar interessante Pessoal 5% de chance De vir Um helper Prata Um helper Dourado E 0.31% de chance De vir Equipamento lendário É minha última tentativa Aqui também tem a chance De vir Um 5 estrela Posso fechar um Trunker 5 estrela Aí salvou o dia Vou clicar aqui Só o Trunker Vale o valor do pack Praticamente Blend Trunker 5 estrela E Aprovar Aí vem 12 mil Recursos O que eu quero Com 12 mil recursos Me digam Meus tesouros Acabaram Goste Não tem O Trunker Vem alguns Bustos ali Reputação Aqui Não Isso aqui é de comprar Vamos lá Então Estou aqui Com 21 mil K de recursos Primeiramente Tem que gastar Esses recursos Ganhei recursos Pra caramba No que eu vou Gastar eles Vamos colocar Aqui então Um Político Aqui Vem um arquiteto Cadê ele? Aqui Aqui vem outro Político Vou colocar o segundo Arquiteto No caso Aqui eu vou Colocar O segundo Político Esse aqui Vamos colocar Devido café Pra cada um Meu Deus Café Tá no outro Vou trocar aqui Café Apple Pro Político Cinco Estrela Ah Nenhum café É pro Win Poxa vida Café Raro Aqui Eu preciso De mais Dois Cafés Raros Vamos tirar Um daqui Café Sempre é útil Também Acho que acabou Não vindo Vamos tirar Esse aqui Também Colocar um café Raro Aqui E outro café Raro Aqui Ok Já temos Dois Políticos Dois Arquitetos O que Vamos fazer Upgrade Queremos O par Aqui Já está Em 5 De 5 Bacana Deixa eu Ver Aqui estou Fazendo Upgrade Aqui estou Fazendo Upgrade Aqui estou Fazendo Upgrade Vamos colocar O quartel Aqui Então Level 3 Ok Agora Vamos tirar Os cafés Dos nossos Construtores E vamos Colocar ali Cientista Tem uma pesquisa Ali Para ser Feita Os paquizinhos Não me ajudaram Dessa vez Não Dois paques Nenhum 5 Estrelas Quanto menos Platínio E nenhum Elítica Isso não existe Aliás Existe sim Vamos lá Aqui Vem cientista 5 Estrelas Aqui Vem cientista 4 Estrelas Não E daí No Tresor Token Roxo Vem Recurso Recurso Cientista 4 Estrela Vamos Colocar O café Para ambos Já estou Ali Com as Duas Pesquisas Liberadas Então Eu consigo Pesquisar Tanto Na América Do Sul Quanto Na Ásia Aqui Um cafezinho Ok Vamos Para Pesquisa Economia Estou dando prioridade A essa parte Aqui Vamos colocar Missão Speed Em Missão Speed Isso Missão Speed Indo Para 9 De 10 Depois Eu tenho que Baixar Esses dois Aqui Tanto Recurso Speed Quanto Velocidade Acabando Em 20 Minutos Já consigo Fazer Ali Vamos Tirar Novamente O café Dos cientistas Tirar Esse aqui Também Eu subi Para Level 18 E portanto Também tem Mais um NFT Para aclamar Aqui É um Equipamento Pode vir Comum Raro Ou Épico Teria que vir O café Pelo menos Calculador O que eu vou fazer Com a calculadora Comum Veio a época Para mim Já tem sobrando Ok Próxima missão Vem Recurso Temos aqui Também Uma caixinha Misteriosa Para abrir Da missão Semanal Vamos ver O que vem Aqui Caixinha Comum E vem Você vê Que vem Recurso Aê Vem um NFT Um boost card Comum Fazer o print Aqui Show E é isso Aí Vamos tentar Ainda conseguir Esse igual Ao 5 Que é 100.000 XP Só isso Que equivale Mais ou menos Umas 20 Wax Por que Que vale 20 Wax Levi Porque Eu compro Líderes De uma estrela Oupado Para queimar Eles E upar Meus Líderes Os Maiorzinhos Ali Então Para mim É muito útil Vamos para os ataques Vamos Deixa eu ver aqui Aqui precisa do Cirurgião Advogado E doutor Vai dar 67% Vamos conhecer Mesmo Aqui eu coloco Meu general 5 estrela Aqui eu coloco Meu general 4 estrela Aqui Eu coloco Celebridade 5 estrela E aqui celebridade 4 estrela Uma pena O PAC Eu esperava Que viesse um pouco Melhor Pelo menos O pessoal No grupo Teve Alguns Chearam Helper Elite E o nosso amigo Eric Já era baleia Conseguiu Um platínio Se não me engano Político Platínio Ajuda Bastante No jogo Vamos colocar Aqui então Um cafezinho Épico Para nosso General Ok Esse outro General Que ganha O café Raro E as duas Celebridades Café Raro Ok Vamos lá Vamos fazer o ataque Aqui então Com Eu estou usando Comunicador lendário No meu hacker 5 estrela Foi para 417 O site dele E também estou usando Um canivete Épico É um canivetezinho Lendário Poderia ter vindo E não veio Oi Juriato Vamos lá Então eu vou mandar 349 helpers Vai dar 97% A chance De sucesso Da missão É bater lá Em 40 minutos Vamos então Para a América do Sul Que preferência Por soldado Tenho 71 Vamos mandar Os 71 soldados Vai esse aqui Porque eu não estou Mandando os outros Que preferência Porque tem mais Mais Como eu estou Com pouco helper Acabei mandando 400 lá no ataque Semanal Aqui preferência Por assassinos Mesma coisa Vamos esperar aqui E vamos mandar Esse aqui Que tem um Detector de metal Comum Para estar vindo Um pouquinho mais De recurso Vai dar 55% De chance Mandamos também Missão Na América do Norte Preferência Por soldado Acabei mandando Na missão De baixo Aqui só 4 policial Sobrando Com símbolo De mais Vamos ver aqui Aqui já tem Preferência Por policial Deixamos Para depois Chama ele Zimor ali Vamos para a Ásia Mesma coisa Caramba 3 missões Precisando O mesmo helper É para a cabana 4 missões Precisando O mesmo helper Eita Isso aí Gente Aqui Pode ser bombeiro Então o que Que eu vou fazer Aqui Vou mandar Com um detector Esse policial Aqui está com Level 6 Faltando 16 mil De experiência Mandar ele Com um detector Zinho ali Ok Colocamos os 3 bombeiros E completamos Com engenheiro Vamos colocar Em 87% É uma missão De 14 minutos Caso der errado Já mando Um novo ataque Aqui A missão Que paga RLM Não tem Esperar Juntar ali Os Soldadinhos Vamos voltar Para cá Agora sim Nessa missão Aqui Vamos usar Deixa eu ver O que tem Disposição Olha de calculadora Que eu tenho Só vocês tenham noção É um item Que realmente Eu não precisava Agora Vamos colocar Um canivete Que vai aumentar Em 1% E aqui Vamos colocar Um Navegador Para aumentar A velocidade Como vai Poucos Helpers Vai dar Falha A ideia É que Bata logo O ataque Provavelmente Vai reprovar Daí Até lá Já juntou Mais Helpers Para conseguir Mandar mais Vai dar 11.63 Partiu Vamos na missão De cima Ok Colocamos Advogado Vamos queimar Um pouco De engenheiro Aqui Mandamos 40 Engenheiro Colocar um Pouquinho Para ficar 30% De chance A missão Foi também Na Ásia Mandamos Esse aqui Vamos mandar Pelo menos 20% Para dar Uma baixada Ali Na quantidade De helpers Não é O helper Certo Aqui Tudo Menos Menos Então Sem chance De mandar Esse Aqui Em cima Aqui Tem que esperar O meu Hacker Voltar Quando o Hacker Voltar Dessa missão Eu coloco Ele na região E mando Um ataque Aqui Beleza Pessoal Isso aí Investi Mais vezes Na área Se inscreva No canal Deixe Seu like O pack Não sorriu Para mim Dessa vez Não foi Dessa Que a gente Conseguiu Faturar Mas Durante O jogo Vamos Estar Usufruindo Bons Lucros Abrindo Aqui Os barcos E como É de se Esperar Não veio Nada Também Vai Parte Até mais Escreva No canal Deixe seu like E nos vemos Nos grupos Do Telegram Foi Do Telegram Do Telegram Do Telegram Do Telegram